Nesse tema de descarte regular de lixo eletrônico no Brasil, a primeira coisa que vai acontecer no Enem é se ninguém souber o que é descarte regular de lixo ou até mesmo o que é lixo eletrônico, o primeiro texto motivador vai explicar para você com certeza alguma das palavras. Então, nenhuma palavra é um mistério no Enem. Estatisticamente falando, o primeiro texto motivador já explica o que é o tema. A partir daí, a gente vai entender que quando a gente fala de colocar o lixo de forma irregular ou não colocar corretamente ou não separar o lixo eletrônico no Brasil, vamos partir de dois pressupostos quando a gente fala desse tema. O primeiro deles, a gente pode falar de uma falta de fiscalização porque, de fato, se a gente não fiscaliza, a gente não vê aonde se descarte está acontecendo, o problema continua existindo. Não é o fato da punição, então a gente pode ter, sim, uma punição, mas eu acho que uma das teses que ela pode ser gerada é a falta de fiscalização, pessoas fiscalizando onde o lixo eletrônico está sendo colocado e, segundo, a falta ou ausência de pontos de recolhimento estratégico. Não estou falando que não existem no Brasil, mas pode ser que você tenha recolhimento só no centro ou só onde mora uma parcela da população como classe média alta ou classe alta que tem para você poder colocar ou só tem no shopping onde é acesso de classe média e classe alta. E aonde você tem uma área marginalizada, uma periferia, onde você não tem esse local tão centralizado, não é tão fácil você conseguir fazer esse descarte regularmente. O primeiro repertório que a gente pode falar é da Constituição Federal. É um dever do Estado de garantir o bem-estar da população. A partir do momento que não temos um local digno, um local ou condições dignas de podermos agirmos como cidadão e ter o descarte regular do lixo eletrônico no Brasil, isso é uma falta da garantia desse direito. Então você pode colocar como bem-estar é um dever do Estado e esse tema ele mostra como o Estado ele falta com esse dever, com essa garantia para a população. Você não precisa falar o artigo específico no Enem. Um outro repertório é o Sartre. A nossa escolha é o que define o ser humano e até mesmo a sociedade. Se a gente escolhe descartar irregularmente o lixo, isso comprova que há um sintoma da sociedade, que não há essa oferta feita de forma garantida ou até de qualidade. Então você pode colocar esse repertório também para mostrar como que existe essa consequência. De onde vem esse descarte regular? É porque a população quer ou ela não tem meios para poder fazer isso? E o último que você pode decorar, que é uma fonte que está no G1 e no Estadão, é que o Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina. Você não precisa saber exatamente quanto que se produz, mas você pode trazer como uma referência uma notícia de fora. Isso ajuda bastante você na redação, mas provavelmente vai aparecer nos textos motivadores. Obrigado por assistir!